Música Estamos aqui no ginásio João Paulo II, onde está acontecendo a grande aula inaugural do ano letivo 2023. Cheio de alunos, cheio de autoridades, vem com a gente, vou mostrar tudo para vocês a partir de agora. Música Seja um momento assim em que há uma confraternização de volta às aulas, para que a gente possa dizer para essa criançada toda que a escola é um bom lugar, lugar de criança na escola, é lá que ela vai aprender, é lá que ela vai fazer seus primeiros colegas, é lá que ela perdura por muito tempo e eu espero que essa escola, a gente trabalhe muito nela para a gente formar cidadãos que sejam conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações, que tenha a sua formação intelectual, que tenha a sua formação moral, para que a gente possa construir um mundo melhor. Música A gente está muito feliz de hoje estar conversando, concretizar uma das ações que fazem parte das ações que estão ligadas ao início do ano leque na CEMED e Arapirá. Então, hoje a gente vai fazer uma aula inaugural com alunos de primeiro ao quinto ano, alunos de escola da zona rural, da zona urbana. A gente está muito feliz de receber hoje aqui equipe das escolas, com alunos, com coordenadores, com professores, porque a gente quer dar esse incentivo, quer dar esse fortalecimento, dizer que a gente está junto nessa jornada. Música Além do visual, né, do lúdico, as crianças estão mais adaptadas a essa realidade, né, da aprendizagem, do querer ficar na escola, do aprender, está muito significativo. Música Prefeitura de Arapiraca, uma cidade para todos. Música Música